Eu parei pra pensar Pra saber quem eu sou me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor, quando esta dor passar Quem sabe serei livre, livre pra te amar Com o coração aberto, sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão dos sábios com poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar Dentro de mim em você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor, ai eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor, quando esta dor passar Quem sabe serei livre, livre pra te amar Com o coração aberto, sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão dos sábios com poetas Que tanto já sofreram Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você São tantas coisas Só nós sabemos Só nós sabemos O que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida à minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você Acaso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci você Acaso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Hoje Eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Por um momento eu me fiz Um mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Pois te perdi pra sempre conquistar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Ser eterna como o eterno é céu e o mar Da tua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu te projetei Tu és gigante que adormece O trono humilde de ver Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como a terra e o céu e o mar Da tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos meios deixar Serei eterna como a terra e o céu e o mar Da tua vida Tem gaivotas, tem no ar Uma flor mimosa pra te oferecer Tem até uma viola Que ao tocar mais chora por você Eu sei, serei tua dona se o rei dos meios deixar Serei eterna como a terra e o céu e o mar Da tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos meios deixar Serei eterna como a terra e o céu e o mar Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fazão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder Se o amor é livre Me dá ao menos uma dica Fique à vontade Fique à vontade Eu estou aqui Fique à vontade 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 Se o amor é livre Fique à vontade Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Deixa eu deleitar Este corpo meigo Misturar o teu cheiro com o meu Simplesmente te amar Deixa o vento soprar Nas paineiras livres Onde a mãe natureza suave e tão linda Vai te despertar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero eu me deitar Nesse corpo quente Misturando a gente Pra ser mais carente No ato de amar Quero te precisar Quero te precisar Para os meus segredos Onde os meus segredos Onde os nossos erros serão perdoados Na hora de amar Quero sim Quero sim Preciso desse mistério Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita louca e agita O sangue que pulsa em mim O sangue que pulsa em mim Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Dentro de mim Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer Não posso pertencer a você Meu amor Ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Você Quem me feriu me espera Eu tenho uma Há momentos que eu me pego pensando, logo estou chorando a paixão dentro do meu peito. Ai meu Deus, ai Deus, Deus, e o que restou deste amor, somente um adeus. Solta a minha vida, como é que eu pude te perder? Vida se me conta, pra que a dor é ferida? Desconde estupar, a saudade mata. Solta a minha vida, quero você. É um misto de ternura, é doença e não tem cura. É paixão ou é loucura, raiva e prazer. Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos pra minha solidão Sabe como anda o meu coração Atrevido, dividido, inibido Esperando você Solta a minha vida, como é que eu pude te perder? Vida se me conta, pra que a dor é ferida? Solta a minha vida, como é que eu pude te perder? Diz quando isto passa, a saudade mata. Solta a minha vida, quero você. É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Tô me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama esse amor O amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim Tô querendo muito mais saber de mim Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Tudo em você me atrai Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Eu não tenho culpa dos meus sentimentos E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama esse amor Quer muito mais Quer muito mais Não precisa nem falar Não precisa nem falar E está claro feito o dia Posso ler no teu olhar Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinhas Tinha que acontecer Tinha que eu te conhecia Tinha que terão E eu te conhecia Tinha que ser E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana E achou melhor Pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar na mesma caminha Meu menino, isso é coisa do destino Como disse uma cigana Menino, isso é coisa do destino Como disse uma cigana Não precisa nem falar Está claro, feito o dia Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora Ah, eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar na mesma cama Meu menino, isso é coisa do destino Como disse uma cigana Ah, menino, isso é coisa do destino Como disse uma cigana Ah, menino, isso é coisa do destino Como disse uma cigana Como disse uma cigana Ah, menino Menino, destino Destino, destino Cigana Cigana Ah, menino, é Vem cá, meu tengo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito, mas Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Ficar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 bem mais Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, beguinho Vem cá, meu tengo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bole e mexe mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que se encendeia Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 bem mais Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, beguinho Hum, vem Vem cá, meu tengo Vem, menino Ai, 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 ai Eu sei que às vezes, meu amor Causaste danos sem querer Pequenas coisas que esqueci Ao ver o amor amanhecer E quantas vezes eu também Igual criança eu chorei Fechei a porta até o querer Quando morria por te ver Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor E tantas vezes tu também Por mim choraste alguma vez E com teus beijos eu segui Eu choro triste de mulher Tu me ensinaste a compreender Que o nosso amor vai só crescer E em meus braços te ensinaste E em meus braços te ensinei Que só te posso querer Às vezes tu, às vezes eu Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor Por esse amor que é teu e meu Por esse amor que é teu e meu Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Pequenas coisas do amor Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes sim Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito Se apesar de tudo De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te ferir Me magoar Pra entender Certas coisas não valem a pena Que o amor Ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar Alguns espinhos Tentar recomeçar Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo que a gente tem direito Até mesmo esgotar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até os do direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos tantos anos pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou aplausos Para pessoas que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas, nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente a Deus do direito De mostrar o caminho pra nós Nós levamos tantos anos pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve um sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tenho Dar vida, minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que eu amo Me faz tão fria e indiferente As situações Eu confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude, aplaude E nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer essa batalha Seguimos juntos Pra quebrar essa muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Mas muitos artistas gravavam também Traz seu rosto marcado e culpas que sou eu Ai amor Ai amor criança Posso te entender Hoje eu sou um homem Só pra te ensinar Eu ensinei E a água que cobre meu corpo é você E a água que cobre meu corpo é você E aos verdes das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Que me mata Me mata, me fere, me acaba, me arrasa São seus olhos misturando-se ao verde das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Vem Que eu estou só nessa praia deserta Tudo me desperta Já é madrugada E a água que cobre meu corpo é você Esta saudade marca meu rosto O vento me bate, assanha meus cabelos Logo eu me vejo dono de você Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa São seus olhos misturando-se ao verde das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Que me mata, me mata, me fere, me acaba, me arrasa São seus olhos misturando-se ao verde das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Esperando você chegar Esperando você chegar Você mentiu Você mentiu Foi apenas um escravo da maldade Você quis, lutou e conseguiu Você feriu É a verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Mas aprendi Fazer amor pra te ferir Sem ser de nada Enquanto eu amava você me enganar De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você mentiu Você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada O fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir Sem ser de nada Enquanto eu amava você me enganar De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Eu amava você me enganar Eu amava você me enganar Madrugada pega a estrada Lua prateada lhe faz recordar O rosto do amor O rosto do seu amor A saudade e a dor Vai lhe dominar Ouve o choro da turbina E os faróis da neblina Desenha seu bem De saudade ele chora E pela estrada fora segue sem ninguém De saudade ele chora E pela estrada fora segue sem ninguém E o sereno que cai no para-brisa Feito lágrima desliza Nas garras do limpador E nesta hora a saudade chega e devore Sem perceber ele chora O amor que longe ficou E nesta hora a saudade chega e devore Sem perceber ele chora O amor que longe ficou Ai, 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 firme no acelerador Ai, 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 ai Chora junto com o motor Ai, 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 ai Distante do seu amor Ai, 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 firme no acelerador Ai, 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 ai Saudade do seu amor Ai, 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 ai Chora junto com o motor Ai, 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 distante do seu amor E o sereno que cai no para-brisa Feito lágrimas desliza nas garras do limpador E nesta hora a saudade chega e devora E sem perceber ele chora o amor que longe ficou E nesta hora a saudade chega e devora E sem perceber ele chora o amor que longe ficou Ai, 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 firme no acelerador Ai, 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 saudade do seu amor Ai, 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 chora junto com o motor Ai, 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 distante do seu amor Ai, 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 firme no acelerador Ai, 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 saudade do seu amor Ai, 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 chora junto com o motor Ai, 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 distante do seu amor Ai, 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 firme no acelerador Já chorou Já fez drama Me tirou da cama Me acordou na madrugada Já falou Que me adora Liga toda hora Pensa que eu não sei de nada O seu conto de amor Feito um laço me pegou Que papo é esse? Que amor é esse? Que me faz acreditar nessa ilusão Pra depois virar as costas do meu coração Você vai ter que me amar Pois não se brinca com quem ama Me tirou da cama Me bota pra dormir Você vai ter que me amar Me dar carinho e paixão Me deixando sedução Vai ter que me assumir Já cheirou Já fez drama Me tirou da cama Me acordou na madrugada Já falou Que me adora Liga toda hora Pensa que eu não sei de nada O seu conto de amor Feito um laço me pegou Que papo é esse? Que amor é esse? Que me faz acreditar nessa ilusão Pra depois virar as costas do meu coração Você vai ter que me amar Pois não se brinca com quem ama Me tirou da cama Me bota pra dormir Você vai ter que me amar Me dá carinho e paixão Me dá carinho e paixão Mexeu com sedução Vai ter que me assumir Vai ter que me assumir Você vai ter que me amar Eu vou ter que me amar Pois não se brinca com quem ama Me tirou da cama Me bota pra dormir Você vai ter que me amar Me dar carinho e paixão Mexer com sedução Vai ter que me assumir Mexer com sedução Vai ter que me assumir Mexer com sedução Vai ter que me assumir Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu favor Tô que tô, tô pra lá de apaixonada Tô que tô, tô queimando de paixão Meu xodó, o teu cheiro me alucina Você é a gasolina do meu coração Meu amor, dá um beijinho, um abraço Meu amor, vem aqui junto do peito Meu amor, que eu tô pra lá de mil Sou fogo no seu pavio Te quero de qualquer jeito Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu favor Você vai ver como é gostoso um arrepio Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu favor Vem pra cá Senão o teu tempo chora Vem pra cá Se entregar no meu carinho Vem pra cá Dá um tempo pra saudade Quem planta felicidade Nunca vai colher espinho Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu favor Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu favor Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu favor Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu favor Mesmo que esse sonho seja uma furada Não me acorde nem no amanhecer Mesmo que eu entre em outra roupada Quero estar preso a você Se isso tudo for engano Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor não é paixão Nem desilusão Não toque essa moda mais por favor Ela só me faz lembrar do beijo teu Não toque essa moda que me incomoda O barba da moda que não sai da moda As mesmas conversa que me lembra o que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu ex, seu bruto Mas acabou o amor Se isso tudo for engano Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor não é paixão Nem desilusão Não toque essa moda mais por favor Ela só me faz lembrar do beijo teu Não toque essa moda que me incomoda O barba da moda que não sai da moda As mesmas conversa que me lembra o que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu ex, seu bruto Mas acabou o amor Quando o sol lá no meu céu vem chegando você vai Um é do outro, mas ser livre você ama mais Eu judei e não quis te ver mais Mas não pode ser Maravilhoso é te abraçar Pra poder dizer Que não há nada, nada que possa ser Lindo ou mais puro do que ter você Que invade a alma e o coração Sinto por você esse amor paixão Sinto por você esse amor paixão Sei desde quando te vi Tem a vida mais razão Surgiu um amor verdadeiro dentro do meu coração Solitão 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 por você eu esqueço E pra que não me saia Para que mais eu te conheça Talvez eu te fale Que não há nada, nada que possa ser Lindo ou mais puro do que ter você Que invade a alma e o coração Sinto por você esse amor paixão Sinto por você esse amor paixão Não consigo dormir Se você não está aqui Como bobo eu penso então Ter a outra no coração 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 E não há nada, nada que possa ser Lindo ou mais puro do que ter você Que invade a alma e o coração Sinto por você esse amor paixão Sinto por você esse amor paixão E não há nada, nada que possa ser Lindo ou mais puro do que ter você Que invade a alma e o coração Sinto por você esse amor paixão 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 Eu disse adeus sem perceber Meu gesto de loucura Meu gesto de loucura Não sei com que coragem Meu gesto de loucura Que o amor paixão Que o amor paixão O amor paixão Agora que a paixão Sou parente Preciso me abrigar Da enorme tempestade Que caiu em minha vida Meu gesto de loucura Meu gesto de loucura Que o amor paixão O amor paixão Que o amor paixão Que o amor paixão Que o amor paixão Que o amor paixão Ah, por Deus Abre seu coração Me deixa entrar Eu ando tão carente Preciso me abrigar Da enorme tempestade Que caiu em minha vida Amor Me aceite outra vez Não tenha mais uma chance De te provar Que eu mudei Depois de tão ferida Palavra de mulher Arrependida Dominique 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 Dominique, sempre alegre, esperando alguém que possa amar O seu príncipe encantado, seu eterno no levo que não cansa de esperar Certo dia de passagem na avenida, alguém notou Do olhar de Dominique, ela então se enamorou Dominique, Henrique, Henrique, sempre alegre, esperando alguém que possa amar O seu príncipe encantado, seu eterno no levo que não cansa de esperar O rapaz com um sorriso logo perdeu sua mão E a visão do paraíso fez pulsar seu coração Dominique, Henrique, Henrique, sempre alegre, esperando alguém que possa amar O seu príncipe encantado, seu eterno no levo que não cansa de esperar Apesar da pouca idade, Dominique percebeu Que a maior felicidade foi o amor que Deus lhe deu Dominique, Henrique, sempre alegre, esperando alguém que possa amar O seu príncipe encantado, seu eterno no levo que não cansa de esperar O seu príncipe encantado, seu eterno no levo que não cansa de esperar Uma lágrima caindo a rolar nos olhos seus Uma tarde de domingo o rapaz lhe disse adeus Dominique, mique, mique, sempre triste a chorar O amor que se acabou O seu príncipe encantado, seu eterno namorado Que se foi e não voltou Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma A chumelha paramos com tudo menos e nos beijar agora Eu tentei, já fiz de tudo pra você voltar Estou sentindo que a solidão está tomando seu lugar Pense bem pra você não se arrepender depois Quando lembrar a noite de nós dois e ter vontade de me amar Eu tentei, com telegramas, cartas, tudo enfim Deixei recados pra ligar pra mim E até agora não sei de você Pense bem E traz de volta o que você levou A alma ao coração de quem te amou E vai te amar até morrer Nem um telegrama, nem uma carta, você nem telefonou Sabe, eu te amo tanto, tanto Mas aqui sozinha Eu ainda estou Nem mesmo um bilhete Simplesmente pra me dizer onde você está Por favor, por favor, me diga Que eu vou correndo para te buscar Eu tentei, com telegramas, cartas, tudo enfim Deixei recados pra ligar pra mim E até agora não sei de você Pense bem Pense bem E traz de volta o que você levou A alma ao coração de quem te amou E vai te amar até morrer Nem um telegrama, nem uma carta, nem telefonou Eu te amo tanto Que aqui sozinha eu ainda estou Nem mesmo um bilhete Pra me dizer onde você está Por favor, por favor, me diga Que eu vou correndo para te buscar Nem um telegrama, nem uma carta, nem telefonou Eu te amo tanto Que aqui sozinha eu ainda estou Quando a saudade a pega Você me procura com muita loucura Seja onde for E eu sempre estou presente Em seus momentos cheios de angústia Pra lutar Amor Depois que a saudade passa Você me despreza E então regressa aos braços do seu bem Vem, cansei De ser amante Ser pouco importante E me dividir Meu bem Deixe ela de lado Venha dar mais vida Para minha vida Tenha dor de mim Vem, caia nos meus braços De uma vez por todas Preciso ser você Meu bem Já chegou a hora Amor dividido É tempo perdido Me ajude a viver Depois que a saudade passa Você me despreza E então regressa aos braços do seu bem Vem, cansei Vem, cansei De ser amante Ser pouco importante E me dividir Meu bem Deixe ela de lado Venha dar mais vida Para minha vida Tenha dor de mim Vem, caia nos meus braços De uma vez por todas Preciso ter você Meu bem Já chegou a hora Amor dividido É tempo perdido Me ajude a viver